Aí amigos do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês como você se balançar na rede Quantas vezes você deita na rede e fica ali, quer se balançar, aí você joga pra cá e pede pra alguém balançar e não consegue Hoje vai acabar esse sofrimento, através desse vídeo aí Você vai até mesmo se balançar o dia inteiro se você quiser Você mesmo, só na boa, através desse fio aqui Então vamos lá, mostra aqui Eu tenho uma grada aqui em casa, vou amarrar ela aqui, esse fio Esse aqui é um fiozinho de luz, simplesinho E aí você vai deitar na rede Você vai deixar aqui o fio, olha O folga que esteja, a folga pra você puxar E você fica o dia inteiro só na boa aqui, olha É a ver do fiozinho, olha Quando parar você só dá um toquezinho, mas não é mal E a rede vai ficar o dia inteiro balançando se você quiser Então eu quero ensinar vocês hoje A ver desse fio aqui, pode ver ali Se você não tem a grada Se você não tem a grada, você adapta ele com o parafuso na parede Coloca na parede ali, amarra ele de qualquer jeito Se você está numa pescaria, está na abelha do rio, tem a rede E não tem como se balançar Pega um cipó, amarra numa árvore E você vai ficar o dia inteiro se balançando Então se você gostou desse vídeo aí Primeiro você vai fazer a experiência Com esse fiozinho aqui, se balançar Se funcionar, né, certinho Dá um ok, dá o seu comentário Se você gostou, não gostou Mas eu acredito assim que a partir de hoje O teu sofrimento vai parar Então você balança na rede o dia inteiro Através de um fiozinho amarrado numa árvore Numa grada, numa parede Mas que tem esse fio, né? Você balança aqui o dia inteiro Vem aqui, Samuel Aí amigos aqui, está o Samuel Dentro da rede aqui, puxando o fio Vai ficar o dia inteiro aqui se ele quiser Não precisa ninguém balançar Antes é, pai balança, mãe balança Agora não Agora eu tive uma ideia aqui Na treinada do fio E você vai ficar o dia inteiro se balançando Valeu, amigos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Obrigado E até o próximo vídeo